E o Cantarolar continua. Hoje foi a segunda noite das apresentações, com as categorias infantil, popular e sertanejo. Aleluia, aleluia, aleluia. Nossos sonhos, a gente é quem nos traga, é vencer nos limites. É bastante nervoso, você sente um friozinho na barriga. Ah, é emocionante, né? Ver um toquinho desse, ter uma coragem dessa. Eu não teria essa coragem de subir num palco, fazer o que ela faz. Isso é muito gratificante para um pai. Ver uma criancinha, um anjo, cantar bonito o jeito que ela faz, alegrar o povo, né? Isso é muito legal. Ver uma criancinha, um anjo, cantar bonito o jeito que ela faz. Eu gosto muito de cantar, essa é uma responsabilidade enorme, cantar essa música em inglês. O inglês da gente não é tão fluente, mas a gente tenta. E foi muito bom, está sendo muito bom participar desse concurso. Bem bacana. E logo na primeira estrofe você conseguiu o aplauso do pessoal aqui. Como é que foi o coração na hora? Eu quase enfartei. É uma sensação muito boa, porque a gente sobe lá com um nervosismo assim, confundível. Aí o pessoal aplausa, a gente se solta, a gente solta o que tem lá dentro. E foi muito bom, foi um incentivo muito grande para mim. E foi muito bom, foi um incentivo muito bom. E foi muito bom, foi um incentivo muito bom. E foi muito bom, foi um incentivo muito bom. E foi um incentivo muito bom. Eu estou participando, eu estou assim, com a Angélica, é a primeira vez que nós cantamos em festival juntas. Mas nós estamos assim adorando. Gostaríamos de agradecer a todos, nossos amigos, nossos familiares que tiveram presente também. Eu queria entender por que ela me deixou Eu estou só nessa terra de zeta Tudo me desperta, já é derrugada E a saudade destrói o peito do herói A tristeza domina Na verdade, em profissional, a gente não é ainda, né, Júlio? A gente interpreta no festival, agora a gente está com essa música aqui A gente cantou diversas outras músicas Para a gente é bem satisfatório estar aqui no festival O lugar é lindo, a organização, muito, muito Nota 10 também, e é isso aí, apoiar a cultura Essa que é a nossa caminhada aí, para levar alegria para as pessoas Como é que está a esperança para o resultado agora? Olha, está a esperança assim, tomara que dê tudo certo Ficamos uma colocação boa Ficamos felizes com a nossa apresentação, graças a Deus Deu tudo certo Mas a gente ficou feliz em que o povo gostou também bastante Gostou na pautil Então a gente está com uma esperança boa assim Tomara que dê tudo certo Na hora em que vi seu bailar Apaixonado, perdi a razão Os lugares onde andei Já dormi em outros braços Quintas noites, cinquenta garrafas, preciso beber Ai, se teu amor acabou, diz pra mim Maior foi poder, como churra de verão Vinte barão, ele faz você estender a mão Música Música